Aú, aú, isso é a Esparta, Espartano na voz, yo, seguinte, tô judiado, sei que eu tô bagudo, cabeludo, o Joe me abandonou, Joe me abandonou, tô judiado, mas vou fazer, vou ali dar um trato e vamos ficar bonito novamente. O que eu queria falar nesse vídeo, rapidamente, sobre pequenas intrigas que causam grandes efeitos, né, causa e efeito, pequenas coisas que se você não ponderar, não segurar, ela vai igual um pipa, né, você tá empinando, subiu bem alto o pipa, ficou mais difícil ali a linha de segurar e tal, e meu, você solta, já era, é o que acontece quando você não controla esses tipos de emoções. Então, o que que eu vi esses dias? Eu vi na rua até, um vizinho causando intriga pro outro porque alguém colocou quatro blocos na frente da casa dele, sabe, tipo, intriga, briga, é uma coisa simples de resolver, meu, sabe, você vai ali, chama o vizinho, ô vizinho, esses blocos aqui é teu? Não, pô, então vou pegar pra mim, pô, é bloco, né, pô, não é uma parada, tipo, não é um lixo que a pessoa colocou ali, né, alguma coisa, um cocô de cachorro, né, coisa simples de resolver aí, discussão por causa de quatro blocos na frente da sua casa, mano, no máximo que você pode fazer é chegar ali e pegar, ou você coloca em outro lugar, você troca ideia com o vizinho, o vizinho vai falar que é dele, que não é, como que surgiu ali, se alguém colocou, às vezes o próprio nem sabe, né, intriguinha de relacionamentos também, às vezes uma coisa pequena causa uma briga grande, às vezes até um término, né, uma coisinha fácil, simples de resolver, né, às vezes uma pergunta, é uma pergunta quem é quem no Facebook, nas redes sociais, às vezes que você não gostou, uma curtida, um comentário, às vezes até uma atitude mesmo, uma palavra mal colocada, o dia a dia, coisas simples que seriam fáceis de resolver, que geram grandes pontos, né, de desequilíbrio, isso é muito triste, é muito ruim, muito, mas enfim, videozinho rápido, reflexão, tamo junto, quem tiver sofrendo aí também com qualquer tipo de problema, quiser trocar uma ideia, meu, é acessível, é fácil me encontrar, tem uns links aí na descrição, a gente bate um papo, eu ligo pra vocês, a gente vai ficar horas no telefone trocando ideia, sobre determinado tema, sobre musculação, sobre vida saudável, sobre problemas de saúde, sobre ansiedade, depressão, sobre tudo, beleza, sou uma pessoa normal, sou humano ainda, natural, e é isso, meu, forte abraço, acabei de postar três vídeos no canal, vai ter música minhas novas de rap aí, e tamo junto, fecho. Fechou? Não esquece de esmagar o like, dar aquele sininho pra fortalecer, ajudar o trampo, é isso, Esparta!